Olá, meu nome é Ricardo Barbosa da EVGA e vim aqui hoje apresentar para vocês os coolers à água de circuito fechado da EVGA. Fica ligado! Ok, pessoal, então, dando início aos trabalhos aqui, vamos abrir a embalagem. Na caixa, bacana. A primeira vista tem o guia de instalação, é importante ter informações de como você montar o bracket na parte traseira da placa-mãe, como instalar de acordo com o chipset da sua placa-mãe, seja ela Intel ou AMD. Oferece suporte a todos os sockets do mercado atual. Aqui estão os acessórios que você vai precisar para montar. A parte traseira, para você, toda a série de parafusos e tudo mais que você vai precisar para montar. Instalar o seu CPU cooler. A água da EVGA. Esse aqui é o cabo USB. Bacana, eu vou falar mais a respeito depois. Agora, vamos na belizura. Vamos direto a ela. Deixa na caixa de lado. Aqui você tem ela toda selada. Esse aqui é o cooler. É o que vai entrar, você vê que é a base de bronze, que vai entrar em contato com a CPU. Você tem os cabos aqui já fixos nela. Ela se chama de loop fechado justamente porque é plug and play. Você não precisa trocar líquido nem nada. O radiador, como a gente vê aqui. Esse é o de 120mm. Aqui, assim, forma uma ideia do visual. Ok, agora vamos abrir o de 280mm. São duas opções que a EVGA está trazendo no mercado agora. 120mm e 280mm. De acordo com o seu sistema e sua necessidade, principalmente o tamanho do seu gabinete que você tem. Se for um DG87, eu recomendo muito 280mm. Vamos lá. Abrindo. Uou. Aqui a gente também tem guia de instalação. 230mm. É o mesmo sistema de instalação. Você vai utilizar os acessórios que acompanham aqui para dar aquela turbinada no seu processador. Aqui também, mais uma vez, a gente tem todos os acessórios, os brackets, os parafusos e presídios. Assim como o cabo USB, que vai te dar o controle total sobre o seu bloco de refrigeração à água. Aqui, vamos ver. Esse aqui. Um pouco mais desafiador de abrir. Então, aqui, são duas fãs de... São duas fãs com o housing da EVGA, o compartimento da EVGA. A gente vai comentar a seguir. É aqui o bloco de água que, mais uma vez, vai fazer a mágica acontecer. O seu overclock ser muito melhor no seu processador. Então, pessoal. Como vocês viram no unboxing, essa é a versão 280mm e aquela 120mm da linha de cooler líquido de look fechado da EVGA. Por que se chama o look fechado? Ele é totalmente blindado. Ele é selado, ou seja, ele é 100% plug and play. Ambas versões, é só você tirar, instalar e começar a usar. Aqui, nós temos o cooler, assim por dizer, com a bomba. Então, é por aqui que passa o líquido que entra em contato com essa parte metálica, que vai no processador, faz a transferência de calor, aquece e a bomba joga para o radiador, fazer a dissipação do calor. Todo cabo é eslivado de ponta a ponta. Mais uma vez, o cabo é selado. Então, o líquido vai correr aqui por dentro em total segurança para o seu sistema. Você não precisa ser master engenheiro de sistemas de refrigeração líquida para operal. É muito simples. E se você quiser customizar, a logo da EVGA aqui dentro, você vê em acrílico. Na verdade, é em LED RGB. Então, você pode ter as cores que você preferir. E se você tiver uma placa de vídeo EVGA, ACX 3.0, alguns modelos selecionados, você pode sincronizar, através do Precision XLC, as cores e a iluminação que você prefere, tanto no seu cooler, quanto na sua placa de vídeo. Esse é o radiador de 280 milímetros, ou seja, são duas ventoinhas de 140 milímetros. Permite uma refrigeração mais rápida e um pouco mais silenciosa até do que os 120 milímetros, operando sozinha. As ventoinhas, elas estão em compartimentos curvos para evitar o atrito do vento gerado pelas ventoinhas e, assim, gerando menos ruído. Esses detalhes na ventoinhas permitem uma menor rotação por minuto, gerando, assim, menos ruído, uma operação muito mais silenciosa. Outra coisa bacana são os rolamentos de nanoteflon, que permitem que a ventoinha gire sem gerar nenhum atrito interno. Então, isso prolonga em até quatro vezes a durabilidade do produto. O CPU Cooler, em vez de a de circuito fechado, é indicado para gamers e usuários que buscam uma melhor experiência, que encontram, às vezes, desafios nas temperaturas dos seus processadores e querem extrair o melhor durante a jogatina. Ele é 100% plug and play, então tudo o que você precisa é instalar o adaptador correto para o seu processador, seja ele Intel ou AMD, e o começar a usar. Na parte de baixo do Cooler, tem uma conexão USB que você vai utilizar, um cabo que a EVGA fornece, e conectar na sua placa-mãe. Com ele, você vai ter total controle sobre iluminação e configurações, e aí pode personalizar até sete perfis diferentes, utilizando o seu Precision X OC. Através do Precision X OC, você consegue monitorar e controlar a temperatura, a rotação das ventoinhas do radiador, e também as configurações de iluminação do seu LED RGB. Você também pode, por exemplo, configurar o LED do seu CPU Cooler para modificar de cor, toda vez que a temperatura subir, por exemplo, ou o tipo de aplicação que está sendo utilizado no momento. O CPU Cooler de loop fechado é indicado para você que tem problemas em renderizações ou travamento em jogos. Na descrição desse vídeo, você encontra o link com todas as especificações técnicas lá no Kabum. Não se esquece de se inscrever no canal, dar aquele like e compartilhar com o pessoal. Até a próxima! E aí